Pois é, aqui na transmissão do PFC você não fica em dúvida Marcos Tamandaré Luiz Mário na linha de fundo Olha o cruzamento pro Robson no cantinho Bateu na praga, entrou, gol Gol Toma, Caé Vibra a torcida que veio do norte fluminense Robson O Macaé sai na frente, veja a jogada Luiz Mário, cruzamento O Robson chegou primeiro que o zagueiro bateu tirando do goleiro O Jefferson que vive uma grande fase Ainda tentou tocar nessa bola Olha como bateu de lado, bateu com a parte interna do pé A bola tocou na trava e entrou Robson O Macaé está na frente Macaé 1 Botafogo 0 E tem mais gols saindo Olha aí o time do Botafogo Alessandro foi derrubado quase dentro da área Falta Mais um passo E era a pênalti Veja aí a jogada Olha ali Falta foi do Bill Mais uma vez Por outro ângulo pra você acompanhar Renato Cajá Vai pra bola É falta aí pro Botafogo Ele bateu Colocado no canto Gol 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 O Tubor Tá Fogo E que beleza de cobrança do Renato Cajá No contrapé do goleiro O goleiro pensou que ele ia bater do lado da barreira Só que ele enganou completamente o Lugão Bateu do lado que o goleiro tava Quando o goleiro foi pro lado e quis voltar um abraço Uma cobrança linda Uma obra de arte na cobrança de falta do Renato Cajá Empatando o jogo pro Malvinegro Brilha a estrela solitária Botafogo 1 Macaé 1 E aí